Aulas, das aulas, sexta-feira, manda a criança falar aí pra cá, isso é fácil demais. Sexta-feira eu quero que você traga outra aula, que aquela de ontem eu aprendi. Amanhã, amanhã, outro dia do mês. É, amanhã. Amanhã a gente vai encerrar o mês. Já tô soltando, ó, já tô soltando já. Tudo certo, vamos lá. Tô ficando soltando. Olha, o mês tá acabando, certo? Você só tem hoje e amanhã pra aproveitar a promoção de aniversário, certo? Então convidar você na loja, no site, que é armazenpb.com.br. Erli, a pessoa compra no site, retira na loja, você escolhe a forma de pagamento, como é que é ser feito dentro da loja. O frete é grátis se você quiser esperar o produto em casa, então fácil demais. Não precisa nem ir na loja mais. Não precisa, é. Você compra, mas se você quer ir na loja também, vai aproveitar na loja no site. Olha, por conta da pandemia, né, essa modalidade chegou e eu acredito que não vai embora mais não. Não, a tendência é continuar. Então é um sucesso. Tendência é continuar, né? É fácil. Agora, olha, presta atenção. Quando chega no finalzinho de mês, ele traz sempre umas promoções, que é pra bater a meta, lógico. Mas tem que baixar o preço. Olha esse kit da gama. Presta atenção nesse kit aqui, ó. Ó, tá vendo esse kit da gama? Fala pra mim, Magão. Ó esse kit aqui. Você falou certo. Foca. Kit, tá? É o kit, que é o secador mais a pranchinha. Ó, é. O preço que a gente vai anunciar agora é os dois. É os dois pra você fazer um salão de casa e aproveitar. É como se comprasse o secador e levava a prancha. É. Né? Mostra pra mim aí, ó. Bota pra cima na tela hoje, no armazém, por apenas 10 parcelinhas de R$ 22,90. Ó, aí. Por aí, tão vendendo só o secador com parcelinha de R$ 22,00. É, sei mesmo, sei disso. Então, o kit 2 em 1, da gama, da gama. Marca conhecida demais. E esse aqui é caixinha de som. Agora, esse pitel aqui é pequenini, mas é pó. Potente, 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 potente. Esse é da TCL, certo? Esse aqui é Bluetooth, pra provar d'água. É pesadinho, viu, ele? Não, ele é reforçado. Doide, é reforçado. É pesadinho, viu? Dá pra ir musculação com ele. Não é aquelas caixinhas maneiras, não, filho. Filho, é peça de qualidade. Não, as fuleiragens que tem por dentro. Esse aqui é do top. É lindo, né? É só, fecha até debaixo d'água. Olha, até debaixo d'água. Esse aí é daquele que é anti... Aquaman tem um desse, pô. Que é? É anti... Pode jogar aqui, ó. Aqui, ó. Pode jogar dentro da piscina, dentro d'água. Aqui, ó. Aquaman tem um desse e tá um sucesso. Diz que Aquaman se encontrou com o Netuno e fizeram a fecha da mulher. O negócio... Quanto? Vai, preço especial na tela hoje. Caixinha de som da TCL. 10 parcelinhas de R$19,90. 10 de R$19,90. Agora me diga aqui, quem quer encontrar tudo isso? Ó, o Armazém Paraíba. O Armazém Paraíba, ele tem uma facilidade na compra e ele tem tudo de casa. Ele faz parte da sua casa. Pode ir através do QR Code e tem sempre uma loja espalhada perto de você. Exatamente. E chegou novidade, você falou questão de casa, chegou aquele mope que é pra poder ir pra casa. Escorredor de prato. Tem muita porra lá agora, né? Passa na nossa loja, aproveita e se prepara. O Armazém Paraíba na loja não sai. Se prepara que amanhã a gente vai encerrar o mês com chave de ouro. Vai trazer novidade? Vai trazer. Enquanto isso, vamos só alongar. Enquanto isso. Mas se cansou, agora quer falar. Agora, agora. Vamos lá, Buche, vai. Eu esperei, 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 eu Flavio Fernandes agora na central de polícia. De novo, Flavio Fernandes agora. Cadê? Vai lá, rapaz. Vai logo, Amir, pra lá aqui, ó. De novo. É isso mesmo, é Lidival.